O Nintendo 64 é um videogame com uma participação interessante na minha carreira de jogador. Como já contado aqui, minha infância e parte da adolescência foi basicamente com o Super Nintendo e algumas saltitadas em outros aparelhos como o Playstation 1, o Mega Drive e o Game Boy. E isso resultou em muitas jogatinas sozinho, ou eventualmente de dois no Super Nintendo quando amigos iam na minha casa com o segundo controle. Porém, com o meu primeiro pagamento por um trabalho formal aos 15 anos, comprei um Nintendo 64 usado, com vários jogos e quatro controles. E o meu mundo ao multiplayer se abriu da melhor forma possível. Foram várias tardes, noites e madrugadas acordado com os meus amigos regados a pizza, refrigerante e outras besteiras, jogando em galera algumas das melhores experiências de multiplayer da minha vida. E além das partidas em galera, também pude finalmente alugar os vários jogos de Nintendo 64 da locadora do meu bairro pra jogar do começo ao fim, ou até o mais longe que eu conseguia. E neste vídeo vou listar pra vocês meus 10 jogos favoritos deste console, em ordem de lembrança, baseados nas experiências do passado, e até trazendo algumas mais recentes com jogos que zerei há pouco tempo. Então se acomoda aí e se prepara pra mais uma série de histórias nostálgicas. Eu sou o Alexandro Magalhães, e você está no canal Conhecendo e Desvendando Jogos. Não quero ser clichê, mas preciso começar essa lista com um dos primeiros nomes de referência do Nintendo 64. It's me, Mario! Quando eu era criança e via fotos de Super Mario 64 nas revistas, achava o ápice da tecnologia. Mas se eu joguei 3 vezes por mais de 5 minutos durante a infância foi muito. Tanto que por isso eu nem sabia controlar o Mario no analógico do 64. Algo que pra falar a verdade eu não sei fazer direito até hoje. E pra mim, era o jogo mais difícil do personagem até então. Mas quando eu comprei o meu Nintendo 64 em 2008, foi o primeiro jogo que aluguei na locadora do meu bairro, e pude finalmente me entender melhor com a aventura 3D do encanador. Sim, enquanto a maioria das pessoas estava jogando Mario Galaxy em 2008, eu recém estava começando a entrar em Mario 64. Minha vida com videogame sempre foi muito atrasada por uma série de fatores. Mas detalhes à parte, eu finalmente pude conhecer o jogo além do que via em revistas e eventuais experimentadas em emuladores e locadoras. O maior desafio de início foi conseguir controlar o Mario de uma forma convincente e firme, pois anos e anos de Super Mario World, Super Mario Bros. 3 ou Super Mario RPG me deixaram extremamente morto para jogos de plataforma em 3D. E mesmo sendo provavelmente o pior jogador de Mario 64 que existe, eu me divertia demais nas fases, explorando cada cantinho, caçando moedas e fazendo as várias piruetas do bigodudo nas paredes. Em especial as três primeiras fases, Bob-omb Battlefield, Wolves Fortress e Jolly Roger Bay, que jogava com mais frequência, já que não conseguia ir muito além a tempo de devolver a fita para a locadora e acabava jogando mais elas. A tão sonhada zerada só veio muito tempo depois, quando consegui relocar o jogo por uma semana inteira praticamente, e pude me dedicar melhor fazendo toda a campanha principal e depois, com a ajuda de amigos e um detonado de revista, a 120 estrelas. E confesso para vocês que depois que zerei, acabei nunca mais jogando ele para valer, só passeando eventualmente pelas fases, até rezerar a versão de DS, ou quando joguei em live, e uma hack que um inscrito fez para mim, com vários memes e referências aos meus canais, que inclusive foi a primeira vez que eu fiz o famoso BLJ para cortar o caminho para o final da aventura. Haha! Eu consegui! Haha! Just for a immediate! Ha, que foda! Ai, ai, ai! Um dos primeiros representantes do bom e velho multiplayer entre quatro pessoas no Nintendo 64 é o icônico GoldenEye 007, revolucionário FPS da Rare, baseado no filme do agente James Bond. Esse aqui eu joguei com os meus amigos até cansar, e depois jogávamos mais um pouco até cansar de novo. Logo quando eu comprei o meu Nintendo 64, nós costumávamos nos reunir em noites de sexta ou sábado para ver filmes, comer bobagens e, claro, jogar 64. E cada um dava um pouquinho de grana para alugarmos uns quatro ou cinco jogos de uma vez só, e entre eles sempre estava GoldenEye, que às vezes era o que mais jogávamos. A gente jogou tanto que chegou ao ponto de sabermos de cor todos os mapas e os melhores pontos para se esconder e atirar, e até reconhecíamos onde os rivais estavam, só por aquele quarto de tela dividida. E a coisa ficava tensa quando um ia atrás do outro depois de ser reconhecido, porque tínhamos que ir para outro lugar rápido antes de ser pego, mas até lá outros já reconheciam o novo lugar e nos matava. Cara, como isso era divertido. Mais divertido que CS, que já era uma febre nas lan houses por aqui. E aí vai uma curiosidade totalmente aleatória e inútil sobre mim. Eu devo ter alugado esse jogo umas 20 ou 30 vezes para as nossas noitadas de 64. E nunca sequer tentei jogar o modo história, porque sempre alugava no propósito da gente jogar em galera a noite inteira. Um dia, quem sabe, eu zero ele. Ah, como eu ouvi essa introdução. Acho que o Mario Kart 64 é um dos poucos casos de jogos que também tem no Super Nintendo que eu mais joguei no 64 do que no 16-bits, que é o console que eu mais tive a vida toda. Assim como GoldenEye, eu aluguei dezenas de vezes para jogar com os meus amigos nas noitadas ou até fazermos alguns campeonatinhos durante as tardes de final de semana. Mesmo não sendo o meu Mario Kart favorito hoje em dia, eu não vou negar que me divertiu demais por horas a fio, com suas pistas repletas de armadilhas e seus itens muitas vezes cruéis. E cada volta era uma história diferente. Eu me lembro que numa tarde chuvosa de sábado, me reuni com os amigos para jogarmos antes de eu devolver a fita para a locadora no fim do dia. E começamos a jogar freneticamente. Cada partido, uma pessoa diferente chegando em primeiro, muita risada, discussão, zoação, e faltavam alguns minutos para eu ir entregar o jogo antes que a locadora fechasse. Mas a chuva apertou demais e resolvemos jogar uma última antes de parar. E o alequinho finalmente estava saindo na frente, na última volta, quando um dos meus amigos atira o maldito casco azul. E alguns centímetros antes dele me acertar e eu parar em último lugar, ouvimos um trovejão e tremeu a casa inteira e a luz caiu. Resultado, eu não ganhei a corrida, ficamos sem luz, a chuva ficou mais forte ainda e eu não saí tão cedo da casa do meu amigo e acabei não devolvendo o jogo para a locadora e no dia seguinte tive que pagar uma diária extra. Mas valeu muito a pena, já que depois eu levei o jogo para casa e pude aproveitar mais um pouquinho da noite. Aí está um caso de jogo de 64 com que tenho muitas histórias, mas nenhuma delas foi jogando no próprio console. Super Smash Bros. era um jogo que eu odiava. Sério, só de ouvir meus amigos sugerirem jogarmos ele, eu ficava extremamente broxado e até ia embora em alguns casos. Por algum motivo que eu não sei explicar, eu não conseguia gostar desse jogo. Ver quatro personagens da Nintendo saindo no tapa até era uma proposta interessante para mim, mas eu não me animava nem um pouco a jogar ele. Por um bom tempo, nós nos reunimos na casa de um amigo que tinha um PC Master Race lá por 2006, ou seja, um PC com Windows XP com placa de vídeo, épicos 4GB de RAM e um HD de 500GB, a coisa mais moderna que um pobre mortal poderia ter naquela época. E nesse PC do meu amigo tinham vários emuladores, que aliás foi quando eu conheci essas maravilhas, incluindo o de 64, com vários jogos. E o filho dele, numa época, estava viciado em Smash. E para jogar qualquer coisa no PC dele, éramos obrigados a jogar um pouco de Smash com o menino. Isso talvez tenha sido o que me fez detestar Smash. E quando eu jogava, várias vezes só ficava me atirando para fora do cenário até perder as vidas para acabar logo e trocar por outro jogo. Mas de tanto ver o bendito jogo na tela, certa feita sozinho, abri ele para ver se realmente valia a pena. E foi quando o meu amor pela série realmente começou. Joguei o modo clássico com todos os personagens, tive a surpresa de desbloquear os 4 secretos, que até então ninguém ali no grupo sabia como fazer, e peguei as mecânicas, solando com o Link e Yoshi, e então passei a jogar de verdade contra os meus amigos, ganhando muitas lutas para me vingar pelas várias vezes que me obrigaram a jogar. Depois, quando comprei o meu 64, tive um choque ao descobrir que a locadora do meu bairro não tinha fita do Smash, e procurei por várias lojas e camelôs, mas ninguém tinha o bendito Esmaga Irmãos para vender, o que me obrigava sempre a voltar para o Project 64 do PC do meu amigo se eu quisesse travar partidas novamente. E até hoje, eu nunca joguei Smash direto do console. Eu preciso comprar essa fita logo, antes que ela vire mais uma peça rara no valor de 4 dígitos. Quem já assistiu os vídeos sobre Pokémon aqui do canal, sabe como eu amo a franquia, e tenho um carinho especial pelas três primeiras gerações, que foram as que mais joguei. E como fã de Pokémon nas primeiras gerações, é claro que um sonho era jogar Pokémon Stadium no Nintendo 64. Quem via os monstrinhos pixelados nas telinhas, sempre sonhou em passá-los para o console em modelos 3D super animados, e travar batalhas épicas com os amigos. Só que como já era de se esperar, isso era um sonho distante, pois eu não tinha 64. Mas depois de experimentar rapidamente o primeiro jogo, tanto em emuladores como no próprio 64, achava que já tinha jogado o jogo definitivo da série. Até comprar o meu 64 e poder alugar o segundo Stadium, que é muito melhor e mais completo. Primeiro, porque ele traz os Pokémon da segunda geração, que é a minha favorita. Segundo, que como os novos jogos, ele atualiza as mecânicas com itens equipáveis, berries e os novos tipos Metal e Noturno. E terceiro, porque os seus minigames são foda. Sério, eu acho que várias vezes eu aluguei Pokémon Stadium 2 só para jogar os minigames com os meus amigos no melhor estilo Mario Party. Mas só para formalizar a lista, eu coloco os dois Stadium nelas, mas com mais destaque para o segundo. Afinal, tirando as mudanças técnicas, são essencialmente o mesmo jogo. E eu vou contar para vocês uma história não tão empolgante, mas muito memorável para mim. Por ser um pokémoníaco na infância, consegui convencer a minha mãe a me levar no cinema para ver o primeiro filme de Pokémon, Mewtwo Contra-Ataca. Na semana da estreia, em janeiro de 2000, e cheio de emoção, ela ainda me deu umas revistinhas sobre a série que compramos numa banca próxima ao cinema. E numa delas falava sobre Pokémon Stadium, que seria lançado no mês seguinte. Eu, que já desejava demais os jogos do Game Boy, enlouqueci ao ver vários dos meus Pokémon favoritos na tela grande, como num filme de computação gráfica, e que ia jogar a todo custo. Eis que logo depois, acho que uns dois meses depois, para ser mais exato, eu fui com os meus pais no supermercado, e na sessão de TVs e videocassetes, estavam montando um stand para vender a fita do filme de Pokémon que estava sendo lançado na época. E bem do lado, estava o stand da Gradiente, com os jogos de Game Boy 64, e tinha uma TVzona enorme, de 29 polegadas, o ápice da época, rodando Pokémon Stadium, direto do Nintendo 64. Para um piazinho fã de Pokémon, nos seus sete anos de idade, aquilo era o paraíso, e eu tinha que me decidir se assistia o filme na TV, ou se entrava na fila para experimentar o Stadium, e foi isso que eu fiz. Mas, para meu desânimo, eu não consegui nem mesmo entrar numa batalha durante os dez minutos de teste, porque os controles, vamos combinar, são bem complexos para uma criança sonsa de sete anos fuçar de primeira. E no fim, eu só me deliciei assistindo outras pessoas jogarem, com um olho na gameplay e outro na TV que passava o VHS do filme em loop. Mas, independente dessa história nostálgica, Pokémon Stadium 2, para mim, é um dos melhores jogos do 64, pois traz vários dos meus Pokémon favoritos, é muito divertido, e tenho muitas horas de batalhas para contar com os meus amigos. Eu acho que a maioria de nós tem aqueles jogos de consoles que até então nunca jogou, mas pelo que viu, leu e ouviu, já o consideram uma obra-prima. Por exemplo, Zelda Ocarina of Time, que acredito que existe uma parcela de pessoas que nunca o jogou, ou não jogou o suficiente, mas de tão aclamado que ele é por público e crítica, também acha ele uma masterpiece do 64. Mas, no meu caso, estou falando de Banjo-Kazooie. Eu sempre via ele nas revistas, artigos da internet, e depois vídeos, e todo mundo sempre elogiava. E pelo que eu via, achava sensacional. Para mim, esse jogo sempre passou uma vibe meio Disney, muito colorido, animado, com músicas contagiantes, e aparentemente uma jogabilidade muito gostosa. Mas tudo isso ficou só na vontade, até eu conseguir o meu próprio 64. Mas não tive a melhor sorte do mundo. A locadora do meu bairro tinha o Cartucho, que foi um dos primeiros que aluguei, e pude finalmente experimentar essa obra-prima que sempre admirei. E cara, que coisa sensacional. Tudo o que eu pensava sobre ele se confirmou, principalmente a parte da trilha sonora e jogabilidade, que diferente do Mario 64, por exemplo, eu consegui pegar nos primeiros cinco minutos de jogo. Mas acabei não aproveitando tanto ele, pois aluguei numa época em que eu fazia estágio pela manhã, estudava à tarde e fazia curso à noite. Então eu joguei bem pouco da primeira fase. Coletei acho que uns três digs, alguns deles sem querer, e logo depois devolvi o cartucho para a locadora. Mas óbvio, eu fiquei morrendo de vontade de continuar jogando, e a primeira coisa que me veio à mente foi, ok, eu realugo no final de semana para jogar com calma. E era exatamente o que eu estava pronto para fazer. Se algum infeliz não tivesse estragado a fita da locadora. Eu cheguei na locadora na sexta noite, quando estava quase fechando, e pedi pelo Banjo Kazoo e cheio de empolgação, pensando que ia zerar aquela fita no final de semana. Mas o dono me disse com muita tristeza que uma pessoa alugou o cartucho e queimou ele. Mano, eu tive uma mistura de frustração, raiva e tristeza, porque eu queria muito, mas muito, jogar Banjo Kazooie novamente. E tudo que me restou foi esperar por mais uma nova oportunidade, pois nem os emuladores dos meus amigos conseguiam rodar o jogo com perfeição naquela época, sei lá porquê. E assim, foram anos sem jogar Banjo Kazooie novamente, até que eu comprei o cartucho numa onda de hype quando a dupla foi anunciada no Smash Bros Ultimate e comecei a jogar com toda a vontade do mundo. Mas acabei parando, porque, né, vida adulta. Mas passando mais um tempinho, eu me comprometi a zerar o jogo em live, lá no meu canal de lives. E foi simplesmente maravilhoso. Mesmo sofrendo em algumas partes, ou penando porque não sou o cara mais habilidoso no controle do 64, eu pude finalmente comprovar aquilo que sempre li e ouvi. Banjo Kazooie é uma obra-prima do começo ao fim, com ótimos personagens, level design, divertido, com músicas contagiantes e animadas, um humor único e totalmente satisfatório de completar. Eu não quero dar um veredito aqui porque eu nunca joguei todos os jogos do 64 do começo ao fim, e essas listas nunca são precisas, mas ouso dizer que este é sim o meu jogo favorito do Nintendo 64 até então. Eu não teria comprado um maldito kazoo se eu não gostasse tanto desse jogo. Sim, seus filha da puta, eu comprei um kazoo! Eu não tenho o que fazer da minha vida! Se você viu o meu top 15 jogos de Super Nintendo, já sabe que eu amo Tetris Attack e me diverti muito com ele e com os meus amigos por muito tempo. E acho que o mais justo e correto é colocar Pokémon Puzzle League nessa lista por ter me proporcionado as mesmas alegrias. Esse jogo é basicamente um Tetris Attack ou Panel de Pong no Nintendo 64 com temática de Pokémon. Aliás, este é o único jogo do console totalmente baseado no anime de Pokémon, com o Ash como protagonista atravessando a Liga, Elite dos Quatro e enfrentando a equipe Rocket, Gary e até mesmo Mewtwo, mas em batalhas de Panel de Pong. O engraçado é que eu descobri esse jogo muito sem querer no emulador de um amigo. Experimentando as ROMs de 64 e na esperança de achar algo novo, vi que além de Pokémon Stadium tinha mais dois jogos da franquia na pasta. Um deles era Pokémon Snap, que eu já conhecia de ver em revistas, mas foi ali que eu experimentei pela primeira vez, e Pokémon Puzzle League, que eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu abri, vi que era uma versão Pokémon de Tetris Attack e na hora fiquei super animado e naquela tarde mesmo zerei o jogo no modo hard, pois o vício falou mais forte. Depois, foi a vez de mostrar para os meus amigos e as batalhas foram frenéticas, tanto no modo clássico quanto no bizarro modo 3D que o jogo tem. Mas o melhor estava por vir. Depois de anos jogando no emulador, quando eu comprei o meu Nintendo 64, um dos meus principais objetivos era conseguir Puzzle League para jogar direto do console com os amigos. Mas a locadora no meu bairro não tinha e a única banquinha que eu achei ele para vender estava bem longe do meu orçamento e eu fiquei chupando o dedo pensando que nunca teria a fita. Aí um dia eu fui para uma noite de jogatina na casa de uns novos colegas de escola e por uma estranha sorte, enquanto assistíamos filme, eu encontrei uma caixa de sapato com muitas fitas de 64. O dono me falou que ele tinha o 64, mas estava sem fonte para jogar e por isso as fitas estavam paradas ali numa caixa embaixo da cama. Acho que tinha umas 20 fitas no bolo e entre elas estava o magnífico Pokémon Puzzle League. Mesmo sabendo que ninguém ia dar a mínima, eu falei para todos sobre o jogo muito empolgado e o quanto eu gostava dele e pedi emprestado para levar para casa e jogar um pouco, já que o dono não podia jogar mesmo. Aí eu ouvi aquela doce frase que encanta nossos ouvidos e alimenta o nosso ego materialista. Ah, se você gosta tanto desse jogo, então pega ele para você. Mano, eu só não fui correndo para casa jogar porque isso foi no meio da madrugada, mas eu fiquei muito feliz com o presente e a partir daquele dia eu tinha Pokémon Puzzle League e podia travar as batalhas de Pokémon com pedrinhas direto do meu Nintendo 64 e pude acumular tantas horas nesse jogo como acumulei em Tetris Attack. Fãs enlouquecidos de Ocarina of Time me perdoem, mas quem vai entrar nessa lista é Majora's Mask. Sim, eu prefiro Majora Ocarina e olha que eu nunca zerei ele. Mas antes de você fazer o beatbox do Morshu nos comentários, saiba que eu não tenho nada contra Ocarina, muito pelo contrário, acho ele fenomenal também e entendo porque é tão aclamado. Só que eu gosto muito mais de Majora e sua ambientação sombria, assustadora, personagens e inimigos que parecem estar completamente fora de sua sanidade e o sistema de viagem no tempo pelos três dias intermina, que embora às vezes seja chatinho, é genial ao meu ver. Esse jogo mistura uma sensação de angústia com ansiedade e senso de exploração que eu só tinha sentido até então no mundo das sombras de um elo com o passado no Super Nintendo, mas o meu contato com ele no próprio 64 é bem escasso. Na verdade, até hoje eu só joguei Majora's Mask em seu hardware original uma única vez. Numa das locadoras do meu bairro em meio a tantos Playstation e um Sega Saturn tinha um Nintendo 64 parado lá que o pessoal só usava para jogar futebol entre quatro pessoas e eu nunca jogava nele porque por algum motivo a hora era mais cara que nos outros consoles e sabemos que no passado um real fazia toda a diferença e para um menininho valia mais a pena pagar um real para jogar uma hora de PS1 do que dois para jogar uma hora de 64. E uma vez eu estava lá esperando o Playstation liberar para jogar quando alguém estava no 64 e saiu porque o seu tempo provavelmente acabou mas deixou o console ligado e o jogo rodando era Majora's Mask. Eu nem sabia que aquele era Majora's Mask só associei a Zelda porque já tinha visto Ocarina em revistas. Aí eu peguei o controle para fazer Link andar no que parecia ser o campo de Termina. Andei um pouco bati nos inimigos e apertei algum botão que fez ele trocar de máscara e nós sabemos que as animações do Link colocando e tirando máscara são meio assustadoras. Aquilo me deixou um pouco em choque mas logo depois eu fiquei super animado para jogar mas aconteceu que eu nunca mais me lembrei do 64 daquela locadora e fiquei um bom tempo sem jogar Majora até descobrir os emuladores e entender melhor o jogo e ir um pouco mais longe. Agora eu estou jogando no 3DS para tirar total proveito e pretendo até zerar a versão original de 64 em live no futuro mas seu clima sombrio e história melancólica faz dele o meu Zelda favorito no aparelho e por isso ele está nessa lista. E aqui temos outra história de jogo que eu ignorava no passado e por causa dos inscritos hoje adoro. Na verdade a coisa é bem mais complexa. Como um fã de Super Mario RPG sempre tive preconceito com Paper Mario pelo simples fato de que um dia ele ia ser o Super Mario RPG 2 mais voltado para o jogo do Super Nintendo mesmo. mas por causa da saída da Square do lado da Nintendo mudou até virar o que conhecemos hoje. Sim, um motivo extremamente idiota mas o jovem Alex de 12 anos que sempre quis uma continuação do Mario RPG roteava o fato de que ele deu lugar a outro RPG do Mario que virou uma série com vários jogos novos enquanto o Mario RPG caiu no total esquecimento. E por isso eu sempre evitei jogá-lo para valer. Eu até tentei algumas vezes em emuladores mas sempre parava no começo porque sei lá eu era criança demais para separar uma coisa da outra achava que estava atraindo o movimento jogando outro RPG do Mario foi só com o Mario Luigi no Game Boy Advance que eu resolvi abrir os braços para os outros RPGs do bigode. Aí quando comecei a fazer lives os inscritos insistiram tanto que uma hora eu decidi dar uma chance e joguei o comecinho de Paper Mario para ver se tomava gosto e aos poucos fui me identificando com essa nova aventura que ainda pega muitas coisas emprestadas do jogo de Super Nintendo seja nas mecânicas personagens parte do enredo ou até em sutis diferenças e depois de um certo ponto eu estava tão empolgado para jogar que não vi a hora de começar as lives e quase joguei uma partida por fora só para aprimorar minhas técnicas e acabei na verdade começando a sua sequência The Thousand Year Door do GameCube que hoje é um dos meus RPGs favoritos do Mario. ainda não é minha franquia de RPGs favoritas no geral e volta e meia eu dou uma zoada mas agora eu respeito muito Paper Mario e eu considero da forma que merece sim jovens hoje eu gosto de Paper Mario e terminando o vídeo o jogo que pra mim é a primeira lembrança ao falar de Nintendo 64 Mario Party no meu primeiro 64 eu tive o Mario Party 1 que joguei demais com os meus amigos sério eu gastei umas 500 horas de GoldenEye em Mario Kart e com Mario Party eu devo ter gasto no mínimo umas mil horas com ele e como todo cidadão que chega perto de Mario Party 1 nós ficamos com um rombo na palma da mão de tanto geral analógico para algumas provas cabo de guerra eu ainda odeio você mas quem vai de fato ocupar a posição aqui é Mario Party 2 que nós nunca tivemos a oportunidade de jogar no próprio console e apenas no emulador esse sem sombra de dúvidas é o meu Mario Party favorito da trilogia de 64 e o meu favorito de todos que joguei até hoje eu adoro os tabuleiros as provas as fantasias dos personagens as músicas e claro o fator nostálgico fala muito alto para essa escolha muitas foram as tardes e noites que passamos jogando essa maravilha espremidos em frente a um computador para todos enxergarem um monitor de 14 polegadas e a forma de jogar também era bem complicada com muito esforço nós conseguimos dois controles USB para o PC enquanto outros dois jogavam no teclado o que sempre dava bagunça porque imagina configurar todos os botões do controle de 64 para duas pessoas usarem ao mesmo tempo num teclado sendo que às vezes os dois precisavam apertar 3, 4 ou 5 botões juntos para fazer algum movimento isso sempre dava caca mas a gente se divertia demais para ter uma ideia a gente combinava as partidas via SMS ao longo do dia e se encontrava no final da tarde para jogar pelo menos uma rodada antes que as nossas mães viessem nos buscar pelos cabelos e quando eu tive o meu Nintendo 64 procurei incansavelmente pelo jogo mas nunca o encontrei à venda e naquela época eu não sabia da existência de sites como o Mercado Livre então não foi uma alternativa viável esses momentos jogando não só Mario Party mas 64 em galera foram tão marcantes para mim e meus amigos que até hoje quando temos raras chances de nos reencontrarmos lembramos deles com carinho e mesmo tentando marcar e remarcar nunca mais conseguimos fazer o mesmo mas quem sabe um dia podemos matar as saudades por pelo menos uma noite sequer e ficar com um buraco na palma da mão depois de tanto jogar Mario Party mas e você quais são os seus 10 jogos favoritos do Nintendo 64 eu listei aqui os 10 que mais joguei gostei ou tenho histórias nostálgicas mas gosto de muitos outros como Conker's Bed for Day Yoshi's Story Bomberman Quake Turó South Park e tantos outros que também tive bons momentos e se gostou do vídeo e das histórias não esqueça de deixar o seu joinha se inscreva se for novo por aqui e assista outros vídeos aqui do canal eu já listei por exemplo os meus jogos favoritos de Super Nintendo Game Boy Advance TS e temos outros vídeos com muitas informações e curiosidades um abraço para todo mundo e até mais Tchau 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 Tchau